Meu nome é Geraldo Magela Pereira, conhecido popularmente como Magela. Eu sou filho de um lavrador com uma dona de casa. Eu fiquei órfão de pai aos seis anos de idade e aconteceu aquilo que acontece com a maioria das famílias de trabalhadores rurais. Na medida em que meu pai faleceu, o dono da fazenda colocou a família toda na cidade. Ainda bem que ele tinha sido precavido e tinha construído uma casa na cidade onde minha mãe abrigou os filhos. Nós éramos nove filhos no interior de Minas Gerais, Patos de Minas. E foi aí que a minha mãe começou a cuidar dos filhos como uma galinha cuida dos seus pintinhos. Mas menos de um ano depois que meu pai faleceu, o meu irmão mais velho também faleceu. E ela começou a passar perto, muitas dificuldades, passamos fome, tivemos muitas dificuldades, mas minha mãe segurou as pontas com os seus filhos. E foi nessa cidade que eu comecei a despertar para a política. Na década de 70, começavam aquelas resistências mais fortes à ditadura militar. Eu tive uma participação como estudante secundarista e não tive filiação partidária. Nós tínhamos naquela época em Minas Gerais, como no Brasil inteiro, uma disputa muito acirrada da Arena e o MDB. E depois o PDS, mas era uma disputa muito firme entre quem fazia oposição à ditadura militar e quem apoiava. E quando eu cheguei em Brasília, nós fomos ajudar a organizar, eu fui ajudar a organizar a oposição bancária, que já existia e também tinha muita militância do PCB, mas nós tínhamos diferenças, eu e vários companheiros bancários tínhamos diferenças com os militantes do PCB, mas estávamos juntos na oposição bancária, porque quem era dirigente dos sindicatos bancários era uma direção pelega e não tinha qualquer compromisso com os trabalhadores. E nós fizemos uma unidade e juntamos a oposição ali, todos os militantes de igreja, militantes de partidos que não estavam regularizados e nós começamos então a estar atentos à fundação do PT, ao movimento que existia pró-PT. Porque como o sindicalismo vinha também de uma retomada no ABC, das lutas do sindicato São Bernardo, isso influenciou os bancários, influenciou os petroleiros, influenciou os professores do Brasil inteiro, então influenciou também a nós. E um conjunto de bancários começou a trabalhar o PT também no Distrito Federal. E foi aí então que eu percebi que nós precisávamos criar um partido com aquilo que o Lula falava com muito vigor, de ter um partido dos trabalhadores, um partido que representasse o conjunto dos trabalhadores. Foi aí que eu me despertei para a fundação do PT. Nós começamos... Brasília tinha uma característica porque não tinha representação política, não tinha autonomia política, Brasília não elegia nem deputado distrital, nem governador, nem deputado federal, nem senador. Era uma cidade sem autonomia e sem representação política, portanto as pessoas que tinham título de eleitor lá não votavam, não tinha eleição para presidente, então não votava para ninguém. E com isso eu mantive meu título de eleitor em Minas Gerais. Eu trabalhava em Brasília, no Banco do Brasil, eu fazia movimento sindical, social em Brasília, movimento cultural também, eu tive uma participação muito grande no movimento cultural da cidade. Eu era cineclubista, eu participava ativamente da vida em Brasília, mas eu tinha minha filiação em Patos de Minas e Minas Gerais. E mantive isso até nós conquistarmos a representação política em Brasília, que aconteceu em 1985. Em 1986 teve a primeira eleição em Brasília e eu fui candidato a deputado estadual em Minas Gerais, em Patos de Minas, mesmo morando em Brasília, em 1982, que foi a primeira eleição que o PT participou e que eu fiz para ajudar, inclusive, a construir o PT em Minas Gerais. Eu acho a história do PT em Brasília é uma história muito interessante, porque o PT começou no momento em que... Em Brasília, mesmo não tendo representação política lá, começou em Brasília ao mesmo tempo que começou no Brasil. Nós chegamos a formar comissões pró-PT em Brasília, que participavam das reuniões nacionais que o PT fazia. Então, o PT em Brasília começou efetivamente em 1979, antes da fundação oficial do PT em 1980. E começamos ali, junto com outros agentes políticos locais, empresários, sindicatos, igrejas, a fazer a luta pela representação política, que só foi conquistada em 1985 e depois com a eleição em 1986, de oito deputados federais e três senadores, que o PT já participou e teve, inclusive, uma excelente votação.